Alô povo brasileiro e meu povo paraense, estamos aqui para mais uma semana de notícias de ações do senador Paulo Rocha. Antes, claro, vamos ouvir o que o senador tem a dizer nesta semana. Olá, companheiros e companheiras paraenses e todo o povo que mora nesta grande Amazônia. A Amazônia, que é um dos pedaços da terra do globo terrestre mais rico do mundo. E a Amazônia pode ser um grande celeiro de produção de alimentos para o mundo. A partir da nossa biodiversidade, a partir do nosso ambiente, a partir da riqueza que nós temos na Amazônia. Estou dizendo isso porque o Brasil precisa se apresentar na chamada COP, que é um encontro internacional sobre essa questão ambiental. E o Brasil precisa se apresentar nas condições que devem, as exigências que os regulamentos internacionais exigem para que os países possam cumprir. Infelizmente, o Brasil, com esse governo que está aí, nós retrocedemos. Por isso, nós estamos muito atentos, parabenizar, inclusive, o encontro feito nesta semana em Belém. Preocupados, junto a governos, estudiosos, economistas, etc., o encontro que trata da questão da bioeconomia. Eu queria, portanto, parabenizar a todos, aqueles que se dedicam ao desenvolvimento da nossa região, mas com essa questão da sustentabilidade, em respeito, inclusive, à sociedade internacional, naquilo que a Amazônia pode contribuir para o bem-estar do nosso globo terrestre. Bom, pessoal, na Comissão de Assuntos Econômicos, o senador se manifestou sobre a terrível situação pela qual passa o país. Confira aí. Não é possível que as pessoas não se indignem com a fila da compra do osso e agora essa cena lá, os famintos correndo atrás do carro do lixo em Fortaleza. Esse governo que está aí, parece que foi colocado para desestruturar tudo aquilo que o Brasil já tinha conseguido como estruturação, a sua economia, em políticas públicas que chegavam para o povo. Na mesma comissão, Paulo Rocha fez duras críticas à tentativa de privatização dos Correios, entre elas a de que o setor privado não terá estrutura para garantir os serviços postais em localidades de difícil acesso. Aqui num país como esse, que é pobre de logística, pobre de infraestrutura, lá nos ricos do nosso país, como é que o serviço privado vai dar conta de resolver estes problemas? É isso que o relator provocou aqui, a questão do filé e do osso. Então, as empresas, já que conforme a concepção dele, as empresas só vão onde tem lucratividade, onde não tem lucratividade, a grande empresa não vai. O nosso senador assumiu ainda mais um compromisso pelo povo brasileiro. Ele vai mediar o diálogo entre o Sindicato dos Bancários, a Associação dos Empregados do BASA e governadores para evitar a demissão de trabalhadores. Segundo informações repassadas pelo Sindicato e Associação, o banco tem a intenção de dispensar 145 empregados, sendo 121 só do Pará. Paulo Rocha também acolheu demandas de cooperativa de extrativistas da Floresta Nacional dos Carajás. Eles trataram da dificuldade para a extração de folhas de jaburandi e sementes de espécies nativas. O senador vai dialogar com o gestor do município de Paralpebas para buscar a estruturação necessária ao processo de coleta e manipulação dos materiais. Paulo Rocha ainda comentou a aprovação do projeto que cria o Vale Gás. A proposta tem petistas entre os autores e foi aprovada no plenário do Senado Federal. Bora conferir? É fundamental a gente ressaltar este momento e dizer que o Senado Federal está chamando para si a solução e as saídas da crise que o governo levou ao nosso país. Portanto, a nossa bancada, naturalmente, encaminha o voto favorável com louvor. E para finalizar, tem vídeo do reitor da Unifespa, professor Francisco Ribeiro. Ele agradeceu ao nosso senador pela atuação a favor da Universidade. Eu vim aqui para agradecer ao senador Paulo Rocha por todo o esforço e dedicação que ele tem destinado à Unifespa. Agradecer em especial pelo restaurante universitário que foi inaugurado recentemente e pelo próximo restaurante universitário que será construído na nossa unidade 2. Todos esses anos o senador tem desprendido esforços para ajudar no crescimento da nossa universidade. Esse é o meu Pará. Companheiros, esta semana falaremos sobre a região Tocantina, localizada no nordeste do Pará. Você sabia que a região responsável por 67% da produção mundial de açaí? Delícia, né? Pois é, essa questão do açaí movimenta milhões na economia local. Outra curiosidade é o Carnaval das Águas. Ele começou há 140 anos. É um espetáculo que cruza os rios da Amazônia. Moradores ribeirinhos reúnem seus cordões de mascarados e blocos em pequenas embarcações e partem para a sede da cidade dançando ritmos tradicionais. Muito legal, né, gente? Por hoje é só. Vamos manter o foco na luta contra o coronavírus, higienizando bem as mãos, usando a máscara e tomando todas as doses da vacina contra o Covid-19. Até a próxima semana. Tchau, tchau! Tchau, tchau!